Fala galera, de Barra Zona, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês no vídeo de hoje Trazendo aqui o meu primeiro Xbox, o Siris X em 2023 Chegou minha vez, hein? Vale a pena? Vamos conferir aqui, eu peguei ele usado Vamos ver o que vem dentro, que eu não conheço Nunca tive um Xbox Vou aprender a mexer agora com vocês Mas antes, agradecer todos os membros aí do canal que vem fortalecendo, dando aquela força e incentivando a gente a continuar tá fazendo os vídeos aqui pro canal Mas se você não quiser se tornar membro aí, galera não tem problema não, se inscreve deixa aquele like que já dá aquela força, comenta, compartilha e bora conferir aqui o vídeo Galera, tô aqui com o Xbox Siris S, comprei ele usado, apareceu numa oportunidade aí E então eu resolvi trazer aqui porque eu tenho um canal Xcloud lá do Caixista Sem Caixa focado em Xcloud, né? E eu faço os vídeos diretamente no celular testando vários gamepads aí E finalmente chegou a minha vez de jogar no console Como eu disse, apareceu numa oportunidade, num preço bom Acabei comprando e vamos ver o que vem dentro dele aqui, ó Lembrando que ele é usado Vamos dar uma olhada Aqui, ó Temos a caixa Xbox, né? Olha o tamanho do cara, véi Olha Um pouquinho maior que um palmo Bacana, né? Olha o tamanho desse cara Eu vou colocar ele aqui pra gente dar uma conferida Vamos ver o que mais que vem aqui na caixa, né? Aqui, ó Temos um cabo de energia Pelo que eu tô vendo E um cabo HDMI Pra gente tá ligando E o mais importante aqui, né? O controle Deixa eu ver se não tem Um cabo de controle Ou se é realmente A pilha mesmo Não, só tem mesmo Esses cabos Não veio nenhum manual, galera Mas não tem problema Como eu disse, é usado Vamos dar uma conferida aqui No brinquedo Galera, como a gente tá vendo aqui, ó Aqui é a frente dele Aqui é a parte superior Aqui na frente a gente tem Uma entrada USB E um botão aqui, ó Que eu acho que deve ser Pra parear o controle Alguma coisa Não sei Se você souber aí Me avisa Que eu não tô ligado Aqui, ó Os respiros dele Vamos ver a parte de trás Aqui, ó Parece que ele tá bem inteiro, né? A entrada de internet Mais duas entradas USB A saída HDMI Aqui, ó Pra gente adicionar um SSD, né? Acredito E a entrada de energia Essa pequena entrada aqui Eu não sei o que que é Aqui é a etiqueta dele, né? Original Bacaninha Tá zeradinho Ele só tá um pouquinho empoeirado, né? Acho que o camarada lá Jogava ele, né? Usava E tá aqui, ó Vamos comparar aqui o tamanho dele Com o Playstation Vamos ver aqui, ó Galera Coloquei ele aqui, ó Em cima do PS Pro, ó Olha o tamanho Olha a diferença Bem pequeno Perto do PS Pro Eu vou usar ele de pé Aqui no cantinho, né? Como a gente pode ver aqui, ó Olha o tamanho do cara Bem pequeno Bem portátil Ele não tem a entrada pra disco, né? Mas Como o meu foco aqui Minha preferência é Playstation Eu peguei esse aqui Sem disco mesmo Porque eu já tenho a assinatura Do xCloud E game é game, né? Galera Bem-vindo ao mundo do Xbox Agora Vamos conferir aqui Vou ligar ele pra Ligando pela primeira vez Aqui, galera O que me convidou a vir pro Xbox Vou falar a verdade É o Xbox Game Pass Eu tenho o canal Caixista Sem Caixa Quem não tá ligado Vou deixar o link aí na descrição E a assinatura do Xbox Game Pass É muito vantajosa Porque você joga De qualquer lugar Em qualquer aparelho Que tem internet Praticamente, né? E são milhares de jogos Inclusive na assinatura do Game Pass Vem inclusa a assinatura do EA Games Pra quem curte esporte Jogos de correria Tem muito jogo Dá pra se divertir bastante Então, galera, ó Aqui, ó Já logado Aqui são os objetivos Que você faz Pra pegar as recompensas Juntar ponta E conseguir trocar por Gift Cards Enfim A única coisa Que eu não gosto Mesmo, sinceramente É o fato De ter que usar pilha Num videogame moderno Eu acho que tudo bem É uma opção É Quem quiser compra a bateria Mas, poxa A bateria do controle original É caro pra cacete Eu tava procurando É mais de 200 pau Pode ser que você esteja falando besteira Por falta de experiência, né, galera? Mas Tirando isso É um videogame muito bom Vale a pena Pra quem quer entrar Pra nova geração É o mais acessível Melhor custo-benefício Você pagou a assinatura ali Tem uma par de jogo É igual ao Netflix Você vai acessar Diretamente Do seu console Você pode baixar Ou pode jogar direto Da nuvem Pra fazer o teste Vai depender Da sua internet Galera A princípio Estou muito feliz Aqui com o meu Primeiro Xbox Vou trazer muitos vídeos Aqui E você O que você me diz aí? Vale a pena Um desse em 2023? Vale a pena Um investimento Pra você entrar Na nova geração? Eu acho que não é Obrigatório Você ter que comprar Um Play 5 Com o Xbox Series X Aqui você já vai ter Muito acesso A jogos modernos Tirando o proveito Não vai ter a melhor Qualidade Que nem os consoles Mais atuais Mas eu não vejo Muita diferença Para os jogadores Mais exigentes Pode ser que Faça a diferença No meu caso Não No meu caso Eu me divirto Bastante E eu não vejo Diferença nos gráficos Já não enxergo Tanto essa diferença Então pra mim Foi uma boa aquisição Vou derreter ele aqui E vou trazer Muitos mais jogos Pra vocês Olha esse jogo aqui Atomic Heart Tá uma fortuna No Playstation E aqui ele já tá Incluso no Game Pass É só jogar Em resumo Eu acho que vale Muito a pena Porque ele é pequeno Poderoso Eficiente E o melhor Custo-benefício Pra quem quer Entrar na nova geração Lembrando que eu tô Aprendendo Fique à vontade Das suas dicas Deixar suas dúvidas Aí Pra gente tá fazendo Mais vídeos Sobre esse Pequeno Poderoso Da nova geração Sou cabaço nele aqui Vou aprender muita coisa E vamos que vamos Galera Então é isso aí galera O vídeo de hoje Foi apresentando Meu primeiro Xbox Em breve eu trago Muitos mais vídeos aqui E convido você A dar uma passada No meu canal Caixista sem caixa Agora Caixista com caixa Bora lá galera Valeu pela companhia Deixa sua opinião aí O que você acha Sobre esse console E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau.